Varginha sediou na última sexta-feira a quarta jornada mineira do patrimônio cultural. O tema desse ano foi educação patrimonial. Para fazer um balanço dessa jornada, eu converso com o professor Francisco Graça de Moura, que foi o organizador desse evento. Professor, qual é o balanço, qual é a análise que o senhor faz dessa quarta jornada aqui em Varginha? Nós fazemos uma avaliação profundamente positiva. Em primeiro lugar, todas as pessoas, instituições e órgãos envolvidos na questão da preservação patrimonial não só participou de vários momentos de organização da jornada, como esteve presente no plenário da Câmara Municipal. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós conseguimos pegar personalidades, pessoas ligadas aos diversos segmentos da cidade que deram depoimentos marcantes, demonstrando essa relação profunda que eles têm com a memória da cidade, com as suas tradições, com as suas heranças mais caras. E nasceu o documento, uma declaração de amor à Varginha. Depois, a edição da cartilha de educação patrimonial, denominada Memórias das Catanduvas, o patrimônio cultural de Varginha. Essa cartilha, em linguagem simples, pedagógica, como a pesquisa extraordinária, mostra os edifícios, os logradouros, as construções que formam o conjunto do patrimônio cultural de Varginha e que estão diretamente ligados à história, às tradições, a todas as etapas e aos diversos, às fases que a cidade atravessou na sua trajetória. A secretária de Cultura do Estado ficou encantada quando esteve visitando aqui, não é, professor? É, ela se surpreendeu, porque normalmente as pessoas esperam um patrimônio dessa natureza com esse valor em São João del Rey, em Orupeito, em Mariana, mas ao chegar em Varginha ela teve a surpresa e disse que não esperava encontrar um patrimônio tão diversificado e tão rico. E, principalmente, o que mais a impressionou foi o fato da política pública municipal de cultura e a Fundação Eucodepac está direcionando as suas ações de uma forma muito vigorosa para a preservação e a conservação desse patrimônio. É tanto que essa cartilha que nós editamos, ela será distribuída em todas as escolas, em uma parceria com a Secretaria de Educação, para que os educadores façam reflexões e os alunos comecem, desde o início de sua vida escolar, a se comprometer e a ter uma mentalidade de velamento, de preservação e de cultivo, não só do patrimônio material, como do patrimônio imaterial. É tanto que agora, na Conferência Estadual de Cultura, houve um reconhecimento público do próprio presidente da Assembleia Legislativa do Estado, ao abrir o evento, quando fez elogios generosos à Varginha, ressaltando a qualidade de sua política cultural, de sua gestão cultural, o que mereceu também da própria Secretária de Cultura. Então, essa cartilha é um instrumento pedagógico que vai servir de reflexão para toda essa educação permanente para a preservação e a conservação do nosso patrimônio. Da nossa história. Da nossa história e da nossa memória, sobretudo. Professor, muito obrigado. Agnaldo Montesso, para o Jornal Cidade. Agnaldo Montesso, para o Jornal Cidade.